A solenidade foi na sede do 21º Batalhão em Francisco Beltrão. Alguns membros da comunidade foram convidados, assim como alunos do Colégio Vila Militar. Oficiais e praças lotados no batalhão reverenciaram o patrono da PM no Paraná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento. Na mesma cerimônia, alguns policiais foram homenageados com medalhas. Cinco medalhas de ouro que fazem menção aos policiais que conseguem completar 30 anos sem punições, com mérito. E também uma medalha de mérito da inteligência.